Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal meus amigos E hoje vamos para a terceira parte da nossa série sobre fonia na simulação Onde vamos estar falando sobre voo VFR em rota Como que se procede a fonia em voo VFR Meus amigos, as dicas do tio estão aqui Vocês vão aprender a voar, a fazer fonia Vai voar online, vai fazer fonia Porque aqui meus amigos, é sem escamação de peixe Se brútil Epa, meus amigos, estamos aqui no solo Sorocaba, Serra Delta, Tchali Oscar, modelado pelo Rafael Pereira Meus amigos, esse menino, ninguém para esse menino, meus amigos Ele fez mais um excelente trabalho dele pra mim Esse tá sendo um dos melhores trabalhos Esse aqui é a versão beta, a versão de teste Logo, logo tá saindo na org Olha pra vocês verem que bacana que ficou, cara Isso daqui, ó, eu tenho que fazer o merchan desse aqui Porque eu tenho certeza que todo mundo vai baixar Dá uma olhada aqui, ó, quem já pousou em Sorocaba Dá uma olhadinha nesse ângulo aqui, ó Ó Fala se não tá igual, meus amigos, é pra tirar o chapéu Uma salva de palmas pra esse garoto, porque ele merece Rafael Pereira, meus amigos, mais um cenário que logo, logo vai tá na org Esse aqui é a versão beta que ele mandou pra gente testar Estamos testando e já está mais do que aprovado Falta uns detalhezinhos que ele falou que vai colocar lá Uma florzinha no jardim, uma coisa e tal Vai colocar uns frufru ali Mas, cara, do jeito que tá, tá foda demais Ficou muito bom Os hangares, os hangares da Conal Tem o... Aqueles hangares das empresas... Empresas de táxi aéreo ali Como é que chama mesmo aqui, ó Olha que show que ficou aqui, ó A City, a Global Entendeu? É... Jet Care É... Tem ali, colocou ali, ó A equipe de... A equipe de bombeiros ali Esqueci, agora não temos certo Mas a equipe de bombeiros, a torre ali Aqui o pátio do... Do Aeroclube, aqui do lado O pátio do Aeroclube Olha que show de bola Pouso de abastecimento Tá muito real, cara Tá muito real Eu já pousei nesse... Nesse Aeródromo Já fiz um TGL, na verdade Nesse Aeródromo Na real E... Quando ele mandou a primeira foto Falei, velho Tá muito igual Tá muito igual Tá muito show Logo, logo tá na hora Acho que mais uma semaninha aí Vai tá na hora pra vocês aí, meus amigos Se vocês fazerem seu vozinho VFR Fazer seu EFR Vem cá pra Sorocaba Vai tá na mão Explain, meus amigos Espero que vocês gostem E hoje Vamos comentar aqui Rapidamente Sobre Afonia VFR Em Rota Não tem segredo algum Não tem dificuldade nenhuma Tá ok É... Fiquei um meizinho de férias Porque o tio também precisava descansar Falei, vou me dar um mês de férias Hoje tá completando exatamente O mês do último vídeo que eu postei Inclusive foi uma live Se não me faz memória Foi uma live E foi no dia 14 do mês passado Foi o último vídeo que eu subi no canal E... Resolvi tirar um meizinho É porque a gente tá tendo outros trabalhos Por trás aqui do canal E teve que dar uma parada Mesmo tipo Precisava descansar Descansou E... Só que não esqueceu Do... Da série Só que é o seguinte Por que que eu falei isso? Porque esse tempo que eu fiquei parado Aí Esse meizinho que eu fiquei parado Eu já tinha lançado dois vídeos Esses dois vídeos bombaram Bombaram Foi os vídeos que... É... Teve muitas visualizações Pessoal gostou Pessoal reportou Pessoal fez comentário Fiz crítica... É... Construtiva Deu ideias Né? Ah, agora eu tô vendo aqui Um lance legal, cara Deixa eu falar uma coisa aqui também Ó Tem até um 14 bis ali Um 14 bis Show de bola, né? Esse menino não para, meus amigos E... Os dois primeiros vídeos É... Obrigatoriamente assistir Para poder vir para esse Então se você não assistiu Vai estar aparecendo aqui, ó Hã? Esse aí é o... Vídeo número um E o vídeo número dois Hã? Aparecendo no seu cantinho superior Aí lá do direito, ó Só clicar nele Se não dá tempo de clicar Vai na descrição Que você vai encontrar Lá, meus amigos No primeiro vídeo nós falamos Sobre... É... Como iniciar a comunicação Então fazer o teste de rádio Aquela coisa toda, né? E depois nós... No vídeo dois Nós fizemos um treinamento Juntamente com o apoio Da VATSIM Aí o David Um abraço, David E todo o pessoal que participou Lá em Jundiaí Nós fizemos TGL controlado No aeródromo de Jundiaí É ali um videozinho ali Se não me engano De uma horita Mas vale muito a pena assistir ele Porque acontece várias situações Ali no tráfego Que é bacana você saber Quando você estiver É... Voando visual Ou fazendo TGL Porque pode acontecer Então você tem que saber Como se portar no rádio O que responder no rádio Né? E... Para coordenar o tráfego Não é só simplesmente Falar no rádio Você tem que ter ali A sua situação É... Espacial, né? A sua geolocalização espacial Podemos dizer assim Não sei se eu termo certo Mas você tem que saber Quantas aeronaves Estão no circuito Quantas estão para decolar Né? Quais são? É uma ou duas Vai decolar? É uma que está no circuito? Qual a posição do circuito? Está na... Está no travesso? Está na do vento? Está na base? Está na final? Está na sua frente? Está na sua retaguarda? Né? Está nas suas 12 horas? Está nas suas... Dezoito horas? Né? Ou está na frente e está atrás? Aonde que está essa aeronave? Ela está ingressando no circuito? Que lugar? Porque assim O controlador pode falhar Isso aí é natural Isso aí é normal Né? O controlador naquela coisa Da correria ali Ele pode dar uma vacilada ali Acabar esquecendo de coordenar alguma coisa E aí o piloto é responsável Pela separação Com outras aeronaves Né? Regra de voo visual O piloto é responsável Então você quer fazer O virtual mais próximo do real Tem que obedecer esses pontos Então Aconselho a assistir o primeiro vídeo Para ver como é que nós fizemos O teste de rádio Aquela coisa toda O princípio da afonia Depois o vídeo 2 Nós fizemos um treinamento Para você tomar a nota de tubo Que se passou ali O que nós falamos no rádio O que aconteceu O que nós falamos As coordenações de posição Tá tudo ali no vídeo 2 E o vídeo 3 Eu vou falar sobre o VFR em rota Que na verdade É a continuação do vídeo 2 Entendeu? Então uma coisa ligada com a outra Porque o vídeo 2 Fizemos no TGL Mas imagina que no TGL A gente fosse voar em rota Né? Então como que funciona? Basicamente é o seguinte É... No voo VFR em rota Meus amigos É... Você pode ou não Entendeu? Ser chamado Talvez você pode ser chamado Talvez não Entendeu? Por que? Não necessariamente Como no voo É... IFR Né? No voo VFR É... Corre-se mais o risco De você ser chamado Por um controlador Qualquer coisa ou outra Geralmente você vai estar voando Em aerovia Né? É... Então Bem provavelmente você vai ser chamada Aquela coisa No voo VFR Dependendo da área onde você está Você não vai ter alguém controlando Ali Né? Você vai estar conectado No caso Eu vou na VAT sim Mas vamos imaginar que você vai ir na EVOL Ou qualquer outra rede Você vai estar conectado Você vai estar na frequência lá E pode Um controlador te chamar Se essa área for controlada Vamos dar um exemplo aqui Ó Vamos puxar aqui o nosso mapinha Aqui ó E Vamos abrir aqui É... Serra Bravo Acho que é Yankee Serra Campo Fontenelle Campo Fontenelle Pegar aqui Campo Fontenelle É esse cara aqui ó O que que eu quero mostrar aqui Vou pegar aqui a WAC WAC Vamos dar um zoom aqui ó Na verdade Não sei se na de baixa vai ser melhor pra ver Aqui Na de baixa é melhor Na carta de rota De baixa dá pra ver bem aqui ó Tá vendo essa área demarcada aqui ó Entendeu? Aqui é o controle academia Certo? Tá Aqui em São Paulo também tem São Paulo você consegue ver aqui ó Com São Paulo você consegue ver A ré a gente consegue ver bem Aqui ó Essa área Essa área crítica aqui Da grande São Paulo Que é o controle São Paulo É... Esse controle São Paulo Que aqui pega É com gonhas É isso Pega com gonhas Tem esse que pega aqui É... Ai Jesus Minha chuta Qual que é o nome mesmo? Guarulhos Que aqui tá Marte Tá Guarulhos Aqui tá o Rio né É isso mesmo Então é Essa outra área aqui É uma área crítica Se tiver um controlador Mas o que eu quero dizer É justamente isso Imagina que você tá voando Fora dessa área aqui Provavelmente não vão te chamar Se te chamar No seu Volvo FR Vai te chamar Dentro dessa área delimitada aqui Entendeu? Vai ter um controlador lá Controlando o controle da academia Vai te chamar ali Tal... Ou dependendo da altitude Que você estiver voando No voo VFR Você pode ser chamado também O que você tem que lembrar Anota isso aí Pega um papelzinho A caneta aí Pega um papelzinho A caneta Vamos lá Vou pegar com você aqui Pra dar tempo Pra você pegar Pega um papelzinho A caneta aí Meu amigo E anota o seguinte Você tem que coordenar pra ele Quando você for chamar o controle Você tem que se apresentar Quem você é Eu já falei isso no outro vídeo Quem você é Onde você está E pra onde você vai Certo? Imagina que nós vamos sair aqui De Piracicaba E vamos pra... Sei lá Vamos subir aqui pra... Ribeirão Preto Vai E vai entrar no controle da academia Certo? Então você passou seu planinho lá Colocou lá seu estimado De entrada no controle da academia De saída no controle da academia Tal... Quando você entrar no controle da academia Você vai levar a frequência livre Que na IVAL é 1, 2, 3, 4, 5 IVAL não Na VAT 5 1, 2, 3, 4, 5 A IVAL é 1, 2, 2, 80 Se não me engano Mas eu vou na VAT 5 É 1, 2, 3, 4, 5 Se eu não estiver enganado 1, 2, 3, 4, 5 Você vai estar voando ali Você viu lá na sua... Na sua telinha lá Até tenho aqui É... Pegar alguém Controlando só pra vocês entenderem Eu quero mostrar algum lugar Que esteja... Não precisa ser no Brasil Vai Qualquer lugar que esteja sendo controlado Cadê? Que seja numa área Aqui Em Unido Imagina Vamos imaginar que esse cara aqui É o controle da academia Então se você está voando com a sua aeronave lá Você vai ingressar no controle da academia Certo? Você vai pegar a frequência dele e tal Aqui a TC Frequência e tal Vai pegar a frequência dele E aí você vai chamar Certo? Você está lá 3.500 pés Você está... Sei lá Que pro que você está aqui Está 3.500 pés Está no 0, 1, 2 É... Indo pra Ribeirão Preto Então vai chamar Controlando da academia Codial Papatango Maica Falima Eles vão te responder É... Codial Maica Alfa Lima Controle da academia Prossiga Aí sim Maica Alfa Lima Decolar de Piracicaba Na presente Mantendo 3.500 pés Na proa 0, 1, 2 Pra Ribeirão Preto E aí ele vai coordenar Controle... É... Papatango Maica Falima Continua em condições visuais Se tiver tráfego Ele vai falar É... Atenção com o tráfego Na sua posição de 2 horas 3 milhas É... Reporte quando no ideal de descida Aí você se ente com o tráfego Reportado a 2 horas 2 milhas Vai chamar no ideal de descida Simples como isso Entendeu? Simples como isso O máximo que ele pode perguntar Ou ele pode solicitar Alguma coisa pra você Por exemplo Se tiver um tráfego Conflitante ali Ele pode te pedir Pra mudar um pouco a proa Ele vai te coordenar É... Papatango Maica Falima Pra controle da academia Aí... Maica Falima Controle Prossiga É... Maica Falima É... Agora Mantenha a proa 0, 8, 0 É... Por 3 milhas Estamos com o tráfego agora Às suas 11 horas É... Em descida Pra aproximação em Campinas É... Após retome a proa 0, 1, 2 Pra... Ribeirão Preto Entendeu? Esse se ente Vai tomar a proa 0, 8, 0 2 milhas Na sequência Retoma 0, 1, 2 Chama o ideal Decida Maica Falima Simples como isso O que vocês tem que entender É que é uma coisa Tem que ser uma coisa intuitiva Você não pode Você não pode pensar muito Né? Sempre quando você for falar com controle Ou com qualquer órgão Seja o controle Seja... É... É o solo Seja a torre Pra passar o plano Você nunca chama Sem saber o que vai falar Você sempre prepara O que vai falar Se você tem uma certa dificuldade Pra decorar Tudo que vai falar Não tem problema Você pega um papelzinho Vocês veem aqui Qual que hora eu vou tirar Uma foto aqui do escritório É meu escritório É um quarto Que eu transformei em escritório Pra fazer o simulador Ou montar o computador Que eu vi as coisas aqui É cheio De papel de post-it Eu... Eu queimo um monte Desse aqui por mês Entendeu? Porque eu anoto tudo Anoto tudo Entendeu? E se a mensagem É uma mensagem Que pode dar confusão Seja pro controle Pra quem tá controlando Quanto pra mim O que que eu faço? Eu anoto Pra eu não me atrapalhar Passar o mais claro possível E ele também me entender E conseguir me responder Aquilo que eu tô esperando Que ele me responda Tá vendo? Então se você Tivesse dificuldade De decorar tudo Que você vai falar E preparar na sua cabeça O que você vai falar Anota É mais fácil Você só chama no rádio Quando tiver certeza Do que você vai falar Qual é a sua matrícula De onde você tá vindo Qual a sua atitude Pra onde você tá indo Entendeu? Quais são as suas intenções Você tem que ter isso Afixado pra quê? Você não tomar o tempo No rádio Não se atrapalhar Não passar informação errada E não receber informação errada Do controle Ou qualquer outro órgão Que esteja controlando Tá vendo? Por que eu falo isso? Não é que você vai bater Só a nave do simulador Mas porra Se você quer chegar O mais próximo do real Você tem que seguir o padrão Tem que seguir o padrãozinho Fazer legalzinho Porque os controladores E até eu sei Porque eu tenho acompanhado Junto com o staff O David O presidente da BATSIM Na representação Brasil Eu tenho conversado muito com ele E os controladores Passam por constantes reciclagens Tá vendo? Então ou seja Se mudou qualquer norma De regulamentação No que diz respeito Ao controle de tráfego aéreo Eles passam por reciclagem Então eles vão fazer O mais próximo do real Então o ideal é que você Também se prepare pra isso Tá entender? Não é um bicho sete cabeça A princípio parece confuso Volta o vídeo aqui Esse vídeo que a gente já falou Se você assistiu os outros dois Nesse vídeo aqui Volta novamente Escuta tudo que eu falei novamente Anote esses pontos Tá? Sempre lembrando Você tem que saber O princípio da fonia É quem você é Onde você está E pra onde você vai Isso aí é a base da fonia Quando você for chamar no rádio Você tem que saber exatamente O que você vai falar O que você quer falar E tem que ser de uma forma Clara e rápida Você não pode ficar enrolando O negócio de É... Hum... Ah... Ih... Velho Não Você tem que ser rápido Entendeu? Papatango Marca Falima Decolar de Piracicaba Na presente Mantendo 3.500 pés Proa 0 1 no 2 Pra Ribeirão Preto Pronto Entendeu? O controle vai te... Porque outros querem falar Às vezes não tem ninguém ali Mas você tem que ter o hábito De falar rápido E preciso no rádio Porque é assim que o padrão pede Entendeu? E é assim que nós temos que fazer Pra deixar a simulação mais próxima do real É... Pode variar uma coisa ou outra Além disso Depende se o controle te pedir uma coisa Te solicitar outra coisa Ou você necessitar Por exemplo Pode acontecer Você tá voando Você fez lá seu plano Você pegou metar E lá Tava apontando lá Aqui Sei lá Tava lá Teto a... Sei lá 5.500 Por exemplo Na sua rota Aí você decolou Tá 3.500 De repente o teto baixou Ou começou a formar Umas cúmulos ali E tal Não tem problema Você pode chamar o controle Entendeu? É... Controle Academia Pro Papatango Maica Falima Aí você já foi coordenado Você já tá lá dentro da área dele Controle Academia Pro Papatango Maica Falima Ele vai falar Maica Falima Controle Academia Prossiga É... Arquia Falima Na presente Solicita a mudança De rumo Pro 080 Devido as formações É iniciente É autorizado o 0... O rumo 080 É... Após reingressa 012 Quando possível Para chamar no início De descida No ideal de descida É isso que ele vai coordenar Então de repente Você tem que desviar Você tem que fazer um desvio Você tem que subir Ou você tem que descer De repente o teto ficou baixo Você não vai conseguir Desviar do teto Né? Ou você sobe Ou você desce Você vai pedir pro controle Você pode descer Você pode subir Entendeu? Mas a afonia VFR Em rota Basicamente é isso O que difere da IFR Pelo que eu percebi Pelo que eu entendo Porque eu não cheguei A fazer todo o IFR Antes de vir embora Antes de deixar o país Não fiz todo o IFR Mas pelo que eu entendi O IFR você vai dando Os pontos de notificação Conforme o controle pede Então se o controle pedir Pra você coordenar Num ponto qualquer Num fix qualquer É lá que você vai chamar Tá? A que pode acontecer No Volvo IFR É dele falar Chame quando visual Com ribeirão preto Ou chame na vertical Da rodovia tal Pode acontecer Entendeu? Mas é muito difícil É mais assim Ele vai te pagar Chamar no ideal de descida Ou Ou Chamar quando ingressando Num rumo tal Entendeu? Ou Ou Chamar por conta Qualquer outra coisa E você vai solicitar Também da mesma forma Conforme a sua necessidade Se Fora isso Qualquer outra coisa Você só vai chamar ele Quando for deixar A área dele Mas antes disso Ele provavelmente Vai ver você deixando A área dele E aí Ele vai te chamar antes Mas É muito difícil também Ou uma coisa ou outra Pode acontecer Mas não é nada demais O medo de fazer a fonia Na verdade Vem É Em cima do medo De tentar A gente tem que tentar Ninguém nasce sabendo Todo mundo nasce Ignorante Careca e pelado Então não adianta Falar Ah Porque eu vou passar vergonha Velho Aperta o botão do foda-se Chama o super foda-se E vai lá e faz a fonia Leia os manual É Tem o manual da Unicom Da Vaticin Eu vou procurar ele Com o David Vou colocar o link Aqui na descrição do vídeo Talvez não vai estar Quando eu subir o vídeo Mas aí Depois dá uma passadinha Novamente Porque vai estar lá Para vocês Leia o manualzinho Que ele é completasso Também aconselho os senhores A fazer o curso de piloto Da Vaticin É um curso muito bacana Eu já fiz o P1 e P2 Vou fazer agora o check do P2 É muito show de bola Gostei bastante E aconselho Vocês também aprimorar seu conhecimento E meus amigos O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Valeu aí a paciência Por precisar tirar essas férias aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe o seu joinha Deixe os comentários Mande um salve Mande ideias de outros vídeos Não se esqueça também De se inscrever aqui No canal do Tio Meus amigos O Boteco Voador Se inscreve no canal Se você não é inscrito Compartilhe com seus amigos Vem aqui Se inscreve no canal Dos Aliados Aviation X Brasil Do Robson Cândio Simulando-se O Paraguai Carioca Meus amigos Também é um canal show de bola Também é sobre X-Pain Se inscreve lá Felipe Bacchian Com Preper 3D E todo o pessoal Do Volvo FR Aviação Descontraída Alan McBrown X-Pain Brasil Do Odaí Aviação Virtual para Iniciantes Global Art Richard Nunes Com Asparison 269 Lines Meus amigos São os canais Que o tio indica Passa aqui na nossa página Por onde simula você A maior página De simulação aérea Do Facebook Por onde simula você Meus amigos Vem aqui Ingressa no nosso grupo Também Aqui tem muita coisa Show de bola O pessoal Aqui se fala bastante Todos os dias Tipo lá Um último aqui Que postou uma coisa bacana Que foi o Alan Victor Postou sobre o checklist Completo Aquele CESA 152 Da Dust Flight Que saiu Então já fez ali o checklist Já postou ali o pessoal E tem coisa que só sai aqui Tem coisa que só sai aqui Nesse grupo Meus amigos Então Vem aqui Ingressa no nosso grupo também Também espace aqui Nos parceiros Aqui Todas as fotos de capa Dentro da foto de capa Lá na descrição Tem o link dos parceiros Então tem lá O link do Boteco Tem o link da VATSIM E VHX Brasil Aerosim Que é um blog Que fala sobre X-Plane Aviação Virtual Para Iniciantes Por onde simula você Também L-Force Vertical Service Meus amigos Que é a nossa empresa No FSC Economy XP Brasil PilotSIM Que fala sobre Prepare 3D FSx É um blog Como Aerosim Só que é voltado Para Prepare E FSx Simulando Para o Paraguai Carioca Aquele abraço Meus amigos O Sutil está encerrando aqui Um forte abraço Valeu Falou Tchau